Olha nós aí de volta Tô verificando aqui se tá tudo amarradinho né Tamo aí com mais uma carga aí pra transportar aí, beleza Carguinha aí ó Tá tudo engatadinho, bonitinho Antes de sair tem que dar aquela verificada né Porque se acontecer alguma coisa na pista É bom nem pensar Faz um estrago danado aí Pode até matar alguém É uma coisa que a gente não quer que aconteça Nem com a gente, nem com ninguém Vai rodar a gi Qualificada aí do reboque Só o ouro Vou virar na área como sempre esbanjando seu talento Na companhia da Cristal Beleza Tá tudo certinho Nota em mão aí Tá tudo certo também Tamo aí com armação de metal 28 toneladas para a cidade de Lerda Lá pra empresa DSV Horário de chegada aí até a segunda às 4h38 Tamo aí com duas horas e trinta minutos de viagem Mas vamos tá chegando aí hoje ainda né É isso aí Se esperar até a segunda né A não ser que eu chegue lá os cara Só começa a descarregar amanhã né Mas olhada pra 4h38 eu acho que descarrega hoje ainda Beleza? Pra não perder muito tempo na viagem aí Vamos tá fechando as portas aí Liberar o maneco aí E partir Mod aí da descrição Abrir e fechar a porta do caminhão Volvo Scanner Na descrição do vídeo Lá do canal Tiozão Game Beleza? Relembrando mais uma vez DLC Iberia Lançado aí dia 8 A quinta-feira Acho que vai ser liberado lá pras 4h Não sei Ou já tá liberado Vão aproveitar aí moçada Pra quem tem condições aí de comprar Agora Vão aproveitar Beleza? Também no automático Mandando descansar os pés e as mãos Vamos aí de automático aí Pro Mods aí não tem tanta subida assim Nem buraco né Pra tá Trocando de marcha aí No manual Vão deixar no automático mesmo Beleza? Simbora então Simbora mais eu Vamos com as ondas Virem à esquerda Cidade de Andorra Virem à região da Espanha Vamos aí Lá pra Mais uma região da Espanha Lerida Jogar mais aqui pro canto Pra como o eixo é direcional Não passar muito aí Na contramão Na mutatória Pegue a segunda saída Saia agora Abastecimento aí Por enquanto não vai precisar né O tanque tá cheio ainda Não tá rodando aí Saia agora Mantenha-se à esquerda E a segunda saída hora da espanha né agora agora e na rotatória que agora 40 por hora e na rotatória não sinalizar meu filho e os pés de break acaba fazendo besteira e bate no sujeito entrapalha a gente é a manobrar esse caso não dê para passar aí é coisa de louco e aí venda em só alegria só o ouro e na rotatória pegue a primeira saída saia agora na rotatória pegue a segunda saída saia agora e aí 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 Tchau, tchau. 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 É lá atrás que pegou. Tchau. Figa em frente. É complicado esse tipo de reboque em locais apertados. É difícil demais. Tive que derrubar até a praca lá. Vai e se embora. Vamos continuar a nossa viagem tranquila. Tchau. 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 Não ultrapasse a velocidade limite. Vire à esquerda. Acabou sim. Vou jogar pra cá, porque pra descarregar é sempre ir do lado de lá. Manobrar ao lado pro contrário, meu filho. É chato, hein? Pinhaça. Ah, agora deu ruim, mas sabe? A boca desse tamanho aqui deu ruim agora. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esbarrei um bocado lá no muro, mas parece que não deu nada não. Vamos ver depois. Vamos apertar o fregumão aqui. Vamos lá. Vamos descarregar agora. Esperar o pessoal descarregar. Beleza? Um forte abraço. Valeu mais uma vez pela presença aí. Espero que tenham curtido aí essa viagem. Beleza? O Cristal mandando um abraço aí pra todos também. Esperar os caras virem aí descarregar aí pra gente estar esticando aí pra outra viagem. Tranquilo? Vamos que vamos. Vamos lá. A viagem não pode parar. A escolha tá difícil aí. Mas enquanto estiver aparecendo a viagem pra gente, a gente vai pegando. Mesmo o Pumichari aí, dependendo da distância aí, a gente pega mais. Beleza? Deus abençoe cada um de vocês. Tudo de bom. E fui!